Shalom queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança Nós chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para esse dia Nós vamos usar como tema desse próximo ano uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 15 Deus promete para Jacó, Deus disse não vou te deixar, não te deixarei, mas te guardarei, te protegerei E não te deixarei até que se cumpra a palavra que eu tenho prometido para você Deus está prometendo para Jacó que vai ser com ele a sua jornada A jornada do caminho pode representar a sua nova vida Um novo trabalho, uma nova empresa, um casamento, enfim Depois desta pandemia, muitas pessoas perderam saúde, perderam vida emocional, perderam vida material e espiritual E muitos não puderam se recuperar Então nós estamos lançando uma campanha, um projeto de vida para o próximo ano Então nós vamos orar 24 horas por dia por todas as pessoas que fizerem parte desse projeto Você pode enviar o seu nome, você pode enviar os seus pedidos E você pode orar conosco todos os dias deste próximo ano Nós vamos estar orando diariamente neste lugar Onde nós caminhamos, isso, andamos Então neste lugar que nós demarcamos para representar a jornada da vida Jornada de trabalho que nós vamos fazer, a caminhada neste próximo ano E todas as pessoas que estiverem neste projeto Nós vamos colocar o seu nome, os seus pedidos, o seu propósito E estaremos colocando em oração durante todos os dias deste próximo ano Então nós vamos começar e começar com um voto com Deus Assim como Jacó fez votos com Deus Nós vamos também fazer votos com Deus E cada pedido nosso, nós vamos apresentar E apresentar o nosso voto diante de Deus Amém? Eu quero orar por você Que quer fazer parte deste projeto Você vai dizer comigo Senhor, eu estou aqui Assim como Jacó Que saiu de sua casa sem nada Mas começou uma nova jornada na sua vida Ele entrou no propósito E fez um voto com o Senhor E pediu que o Senhor fosse com ele Que o Senhor o protegesse Desse para ele provisão E que em paz ele pudesse retornar à sua casa E de tudo que o Senhor desse Ele prometeu o dízimo Assim Senhor também Nós queremos aqui apresentar Cada pessoa Que está querendo começar de novo E precisa da tua presença Precisa da tua proteção Nós queremos apresentá-los E pedir que o Senhor abençoe cada vida Seja com cada um Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém E amém Que Deus te abençoe Nesta nova jornada E que você seja muito feliz Você pode entrar em contato conosco Se você quiser enviar seu nome Seus pedidos Fazer parte Desse propósito Desse projeto de vida Nós queremos orar para você E apresentar suas vidas aqui Em nome de Jesus Amém Apóstico de vida Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto